ai que medo agora ai pregou pra grande ó os ataques dela olha ela disse esse desgraçado bota de sangue grande rei da serpente, um abração aqui de Londres na Inglaterra teu fã aqui queria fazer uma pergunta ai que desde pequeno ai meus avós falavam que queimava chifre de boi espantava queimava um chifre de boi pra espantar as cobras da área assim que tinha muito animal peçonhento na época e o pessoal era os antigos ai falavam assim lá no sul de Santa Catarina né eu queria perguntar pra vocês se é verdade ai que queimar o chifre ou talvez a fumaça espante esses animais peçonhentos ai das áreas ai porque os antigos diziam que queimava esses chifre de boi que fazia um cheiro muito forte a fumaça muito forte e espantava ai as cobras ai as araracas que era da região um abraço aqui de Londres na Inglaterra do teu fã aqui que acompanha teus vídeos ai ou pro moleque ai que incomoda todo mundo ai também né um abraço ai aqui da Inglaterra pra vocês ai mano tchau tchau é isso ai ok meu parceiro você não falou o seu nome ai no vídeo mas em mensagem aqui no whatsapp você me passou o seu nome é o Roberto Carbone a sua esposa Keila Carbone e a sua filhinha que acaba de nascer ai a Elise não é isso beijão ai no coração de todos muito obrigado ai a essa galera de Londres por estar participando ai os quadros do dos vídeos Pergunte ao Rei das Serpentes muito obrigado ai Roberto olha Roberto vou deixar você seguro logo com a sua pergunta que é mito viu isso não existe esse negócio de queimar chifre de boi chifre de bode chifre de algum animal que vai espantar ou seja seja algum tipo de repelente que espante a serpente é mito não espanta o que pode o que pode é ser confirmado é a presença da fumaça se o animal tiver numa área onde a fumaça poluiu aquele ambiente a fumaça é a fumaça ela ela prejudica qualquer respiração de um ser vivo é o ser humano qualquer animal a fumaça vai vai perturbar e esse animal vai se afastar dali mas que a fumaça do chifre traga algum tipo de repelente que a serpente é se afaste isso é mito pode ter certeza existe muitos mitos que nem a gente vem mostrando ai o que é mito e o que é verdade sobre o que é atribuído as serpentes da nossa região essa é a mussurana a cobra do bem e essa daqui é uma corre campo são serpentes facilmente de ser encontradas aqui na nossa região hoje a galera aqui na nossa região já respeita esses animais porque sabe que a gente apresenta mostrando que esses animais não representam risco nenhum para quem curte os vídeos ai do rei das serpentes ok então roberto respondendo ai a sua pergunta é não há verdade nisso viu esse negócio de queimar chifre vai afastar a serpente não tem nada a ver nessa região da gente se fosse para queimar chifre botando fogo ai na catinha vai ir em cima de a catinha com essa seca grande que a gente vem passando ai mas espantar serpente mesmo não tem nada a ver serpente não teme a fumaça de chifre e ao fogo a temperatura do fogo animal nenhum suporta mas botar fogo o fogo vai destruir de alguma forma algum tipo de vegetação é mito respondendo a sua pergunta muito obrigado por você participar do quadro pergunte ao rei das serpentes vou apresentar para você ai o garotinho Guilherme o que vocês tem um carinho ai especial com ele o Guilherme dá um pulinho aqui olha Roberto esse é o Guilherme o que a sua esposa ai a Keila Carbone é super fã está aqui o Guilherme hoje ele está amanheceu de bom humor não está aprontando então está aqui o Guilherme apresentado ai para essa galera de Londres não é isso na Inglaterra muito obrigado ao carinho de vocês está valendo ai ok e ai Haroldo Bauer beleza me chamo Lázaro sou de Sergipe Poço Redondo mas moro em São Paulo há nove anos gosto muito dos seus vídeos parabéns pelo seu belíssimo trabalho eu gostaria de saber cara se a peçonha da Cascavel são iguais a peçonhas de Jararaca se são peçonhas iguais ou tem alguma alguma coisa diferente na peçonha dela parabéns era isso ai outra coisa também é sentir falta do Guilherme em outros vídeos eu queria saber o que está acontecendo que o Guilherme não está mais aparecendo meu super divertido vocês dois muito parabéns mesmo pelo belíssimo trabalho que vocês fazem com as serpentes ai no nosso Nordeste nosso querido Nordeste brigadão fica com Deus meu rei ó belíssimo trabalho hein valeu cara tchau tchau ok meu parceiro Lázaro de Sergipe mas atualmente mora em São Paulo não é isso olha meu parceiro Lázaro muito obrigado por você participar do quadro Pergunte ao Rei aqui nós estamos com a nós não temos a Cascavel nesse momento mas temos aqui uma corre-campo que a gente acabou de capturar aqui pela manhã pra fazer uns vídeos então Lázaro respondendo a sua pergunta cara se existe diferença entre a a toxina da Cascavel e da Jararaca elas tem elas tem composições diferentes sim elas a toxina da Jararaca o efeito da toxina da Jararaca é hemorrágico ou seja o sangue afina e chega a vazar pelos vasos sanguíneos ai o sangue começa a vazar devido a potência da toxina é das proteínas que vem na toxina das Jararacas já a Cascavel os efeitos da potência causa causa uma 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 geleia no sangue então é diferente uma hemorrágica outra é coagulante vai coagular o sangue formando uma geleia ai evitando ai usar sanguíneo circular o sangue na corrente sanguínea ok então é isso ai eles tem diferença sim eu não sei lhe dizer quais são as como é que eu posso dizer quais são os tipos de proteínas que tem nessas toxinas porque eu não tenho um laboratório para me analisar o poder das duas sei que são potência são toxinas de alto poder porque elas destroem bastante por onde passa na corrente sanguínea e as duas agem na corrente sanguínea pode sim levar um ser humano adulto em óbito ok é só a sua outra pergunta sobre a presença do Guilherme o Guilherme no nos nossos vídeos olha dificilmente Guilherme aparece nos nossos vídeos porque o Guilherme quando ele vem aparecer é porque ele está aprontando aquele desgraçado quando eu estou fazendo o vídeo eu faço o vídeo Lázaro quase todos os dias aqui na fazenda eu não sei dizer a você se eu vou fazer na segunda na terça na quarta mas todas as semanas eu faço o vídeo então hoje nós não temos a presença do Guilherme aqui nessa fazenda ele está numa fazenda vizinha aqui mas sempre que ele está ele gosta de aprontar e quando ele apronta nos vídeos os vídeos os vídeos que saem engraçados a gente posta aí no YouTube e essa graça aí que a galera gosta bastante se tornar até fã desse garoto desgraçado que só vem meus vídeos para me perturbar então é isso aí não é que ele esteja ele se afastou da gente não aqui a Clodo deu uma carreira para pegar ele para dar uma pisa quando ele apronta mas no final do dia fica tudo ok volta tudo normal mesmo ele levando a pisa ele fica normal no outro dia está aprontando de novo nos vídeos o garoto é apartado que nem a gente chama na fazenda esse aí deu varado deu apartado então fica assim ele continua nos nossos vídeos os próximos vídeos aí vai vir a presença dele com certeza que ele sempre apronta e está tudo ok muito obrigado aí Lázaro que morava em Sergipe e atualmente se encontra em São Paulo não é isso Lázaro essa serpente aqui Lázaro é uma é uma cobra corre-campo que a gente capturou aqui pela manhã para fazer uns vídeos aí mandando uma aloe para essa galera ok então muito obrigado por você participar meu parceiro está valendo é isso aí galerinha acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades e dos conteúdos exclusivos do canal esse foi mais um belo vídeo feito pelo rei das serpentes mostrando que é natureza na nossa região ok ok galera vamos aprender aqui com o rei das serpentes se inscrevendo no canal e agora preenchendo esse quadradinho aqui ó sejam todos bem vindos ok e aí e aí e aí e aí